Preciso saber como vai você Preciso falar sem seu amor Não sei viver Preciso saber como vai onde está você Preciso falar sem seu amor Não sei viver Já tentei, procurei, não achei Até coloquei anúncio no jornal Dizendo que o meu coração De tanta paixão Está passando mal Quem souber notícias me dê Não suporta esta saudade Que vontade de te ver Preciso saber como vai você Preciso saber como vai você Preciso falar sem seu amor Não sei viver Preciso saber como vai onde está você Preciso falar sem seu amor Não sei viver Já tentei, procurei, não achei Até coloquei anúncio no jornal Dizendo que o meu coração De tanta paixão Está passando mal Quem souber notícias me dê Não suporta esta saudade Que vontade de te ver Preciso saber como vai você 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 Preciso saber como vai você